Película de vidro ou de plástico? Coloca ou não uma película? Essa é uma das perguntas que sempre me fazem. Atualmente a maioria das pessoas não quer só proteção contra riscos. Uma película precisa ter proteção contra arranhões, impactos, água, poeira e por aí vai. Por isso mesmo, antes de falar qual é melhor, devemos começar a falar dos materiais aplicados nessas películas. Se liga aí! Bom, as duas películas mais comuns são a película de PET multicamada, também popularmente conhecida como apenas película de plástico, e a outra de vidro temperada. Você provavelmente aí já ouviu falar, vidro temperado, tá pessoal? Falei errado. A película de PET multicamada possui sua base do mesmo material das garrafas plásticas, mas criada com várias micro camadas, digamos. Um exemplo de combinação disso daí é a primeira camada ser de revestimento oleofóbico, responsável por não deixar marcas de dedo, esse tipo de coisa. A segunda é uma camada anti-arranhões. E a terceira é ser o PET com melhoramento óptico, ou seja, não vai estar fosco ou embaçado, como algumas outras películas. E uma quarta e última camada seria a de silicone adesivo, servindo apenas para a colagem da película na aplicação na tela do seu aparelho. Já a de vidro temperado é um modelo de vidro com resistência aprimorada, e também possui a opção com camada de revestimento oleofóbico. Além desses dois, existem outros materiais e modelos menos conhecidos, mas que estão ganhando fama, como por exemplo a película líquida, que é uma película à base de água com partículas de titânio, que penetram nas microfissuras e blá blá blá, mas vou te falar, cara, isso não funciona. E também tem a película de privacidade, que bloqueia a visão lateral, ou seja, quem está do teu lado não vai conseguir ver o que está na sua tela. É bem interessante, bem legal, eu já vi várias pessoas usando, só que a sua tela fica meio escura, assim, meio cinza. Eu particularmente não gosto, né? Se você tiver um smartphone branco, é chato. A película de plástico mais simples é a pior com certeza, aquela que é ultra baratinha, de R$2,00, né, no site chineses. Porém, em primeiro lugar, empata uma de PET multicamada, que também é conhecida como película de plástico apenas, né? e a de vidro temperado. As outras ainda são um protótipo, digamos, né? Tem vários outros tipos que eu não falei aqui. Principalmente a líquida, né, que é um protótipo, na verdade é uma enganação. Cara, não compra líquida, que... Ela não é nenhuma película, é um líquidozinho que sai do seu smartphone e não vai proteger nada. Essa é uma opinião minha, né? Pelo certo que eu vi, isso daí é uma enganação. Então, deixando a polêmica no ar. Se você quer uma proteção contra arranhões, uma película de PET deve servir. Mas se você quer proteger contra quedas, ou quer simplesmente mais existência, é melhor comprar a de vidro temperado. Se você quer a mistura dos dois, eu sugiro você comprar a película chamada de película de uretano. Mas vamos lá. Quais são as vantagens da película de vidro e quais são as vantagens da película de PET multicamada? Começando pela de vidro. Mudança visual mínima, ou seja, você vai ver tudo como ela é, né? Você não vai ter nada fosco, nada desse tipo. O toque da tela vai ser muito próximo à sensação original, ou seja, vai parecer que não tem nenhuma película. Melhor, né? Proteção contra quedas, porque ela vai quebrar no lugar da sua tela. É claro que isso depende do choque, né? Mas a princípio, a película vai salvar a sua tela. E as desvantagens são as seguintes. O preço é um pouquinho mais alto, né? Então fica um pouquinho mais caro. Ela é mais delicada para aplicar. Ela pode trincar na hora, ou seja, sempre consulta um profissional da área para aplicar a sua película. E a outra desvantagem seria que ela é mais espessa, e por isso é mais fácil de notar quando está utilizando, né? Embora a sensação do toque seja praticamente igual de vidro, porque ela é um vidro, né? Enfim. Agora vamos às vantagens da película de plástico. Bom, ela é mais barata, ela é mais fácil de colocar, ela é mais fina, e se o vidro da sua tela, do seu smartphone quebrar, né? Geralmente o plástico vai segurar a tela, ou seja, não vai despedaçar, ou vai ficar fora de lugar, algo do tipo. As desvantagens, é mais difícil de limpar, pode modificar a visibilidade, né? Deixando mais opaca ou fosca, depende da sua película, e menos proteção contra impactos, né? Mas vale a pena colocar uma película? Fica a pergunta, né? Com certeza hoje em dia vale a pena, embora as células já venham com Gorilla Glass, ou com proteções contra riscos, quedas, etc. Segurança nunca é demais. Eu particularmente não gosto de usar a película, eu sempre falo aqui porque, ah, não gosto da sensação, do toque, de como fica, enfim, não gosto, mas é um risco que eu corro, né? Meu celular sempre está arranhado, todos que eu uso, sempre fica com a tela bem, assim, sabe? É que eu deixo aqui, eu não uso nem capinha, eu não gosto de usar película, quando eu usei, assim, não foi muito bem aplicado, eu não gostei, mas é um risco que eu estou correndo, né? De arranhar, de quebrar, etc. É bom você usar uma película, uma coisa barata, e aí, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a achar a melhor película. Eu não quis falar várias películas aqui, porque os nomes, né? Parece ser nome científico, película, uretano, disso, pô, tá de sacanagem, não dá pra ficar falando disso em vídeo, é impossível decorar também. Então, as películas mais comuns, e que eu indico, são a de vidro, e a de plástico PET multicamado, né? Que você vai achar só, em centros comerciais, você fala, tem película de plástica, mas como é que é esse plástico? Você pergunta, você já vai poder achar. E diz aí nos comentários, se você usa, qual você usa, se já te salvou, eu tenho certeza que já salvou muita gente, e se você já trocou, qual você recomenda? Faça um debate legal nos comentários, se inscreve no meu canal para mais vídeos como esse daqui, eu sou o Matheus Kays, e vou ficando por aqui. Até mais!